Vai! Se você também conhece uma pessoa invejosa, já deixa o like! O que é isso aí, minha brother? Você tá igual a mim em tudão Comprei primeiro esse short e você tá enganada, já tenho há um tempão Sabe que te amo de acho, trouxe esse pão recheado, devoro com meu bocão Você ia gozar, mas não era pra um bicho virar Agora, seu filho, eu vou pegar Agora se preparar pra porrada que tu vai levar Bato na barriga e na cabeça Se você achou que essa paródia ficou muito legal, já deixa o like! E eu mesma vou responder todo mundo que comentar Hashtag Amigas